O aviso é claro e está ali para quem quiser ver. A velocidade permitida é de até 40 km por hora, mas basta ficar pouco tempo no local para ver que na prática não é bem assim que funciona no prolongamento da Estrada dos Costas, que dá acesso ao bairro Terra Nova e ao Complexo do Jardim das Nações. O fluxo é grande durante todo o dia e pedestres, ciclistas, motoristas dividem todos o mesmo espaço como podem. No local não existem radares fixos, ciclofaixa e faixa de pedestres, apenas placas como esta. Porém, comerciantes e moradores cobram medidas, já que recentemente, por muito pouco, uma tragédia não foi registrada. Veja o flagrante desta Câmara de Segurança. Por muito pouco, dois ocupantes de uma bicicleta não são atropelados ao se arriscarem para atravessar a via. O motorista, perto dos outros carros, aparenta estar bem mais rápido. Quando se dá conta que o acidente vai acontecer, freia bruscamente, evitando o pior. Os ciclistas atravessam. Veja em câmera lenta o perigo do excesso de velocidade e a tentativa de atravessar a via. O motorista, perto dos outros carros, aparenta estar bem mais rápido. O motorista, perto dos outros carros, aparenta estar bem mais rápido. O motorista, perto dos outros carros, aparenta estar bem mais rápido. O motorista, perto dos outros carros, aparenta estar bem mais rápido. O motorista, perto dos outros carros, aparenta estar bem mais rápido.